Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre looks para treinar. Você está aí indo treinar com aquela roupa velha, roupa de político, bem que hoje em dia quase não tem mais camisa de político, né? Mas enfim, se você tem uma antiga aí, você está indo treinar com esse tipo de roupa, abadá de carnaval, enfim, você está afim de ficar com um look legal, você está no vídeo certo, beleza? Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre looks para academia e lá eu mostro várias inspirações de como você montar looks para ir para academia, questões de material, de algodão, poliéster, dry fit, enfim. Lá naquele vídeo eu expliquei melhor essa questão dos materiais e questão, né, quando usar, enfim. Lá naquele vídeo está mais explicado. No vídeo de hoje eu vou mostrar os valores dessas peças e onde você encontrar, na verdade, eu vou mostrar só os da Centauro, que foi a loja que eu fui, beleza? E aí, galera, tinha um tempo que eu não comprava roupas para academia e eu estava acostumado a encontrar esses shorts que tem tipo uma redinha ali dentro, uma proteção, sabe? E aí, quando eu peguei esse short cinza que vocês estão vendo aí, eu vi que a parte de dentro dele era de poliéster ali e não era aquela redinha, sabe? Aquela redinha que é bem frouxa, bem folgada, não. Já era uma parada mais justa. E eu achei bem diferente na hora que eu coloquei. Eu senti que estava apertando, né? Porque eu estava com a cueca e aí eu coloquei essa bermuda e eu senti que estava tudo muito apertado e tal. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e falei, cara, eu acho que isso aqui já é tipo uma cueca embutida no short. E aí eu levantei na perna ali, dei uma olhada e eu vi que essa parte ali de baixo, né, tipo da cueca, o elástico, quando pega na perna, estava bem preso. E aí eu fiz a experiência de colocar o short sem a cueca e eu vi que funciona como uma cueca perfeitamente. Galera, muito confortável. Cara, confortável demais para treinar, para correr. Eu acredito que para correr deve ser muito bom correr com um tipo de short desse porque às vezes quando está correndo começa a incomodar a cueca, às vezes a pé começa a apertar, enfim. Esse aí eu achei muito confortável e ele é bem justo. E assim, galera, não dá para ficar com nada muito folgado, nada muito solto. Não é legal você ir treinar dessa maneira, beleza? Então tem que segurar a onda e ir com tudo justinho ali porque é um ambiente incomum com outras pessoas. Então não é para você estar tão à vontade assim, beleza? E aí eu curti esse modelo de short. Me diz aqui nos comentários se você já usa esses modelos, como que você usa. Me conta aqui porque eu confesso que como tinha tempo que eu não comprava shorts para a academia, pelo menos na Centauro eu nunca comprei, eu comprava em outras lojas, eu não tinha visto ainda tipo essa cueca já embutida no short. E aí, para completar, eu coloquei essa camiseta. Galera, eu curti muito a modelagem dessa camiseta porque assim, a costura dela, já sabe, parecia que estava com um corpo maneiro, enfim. Curti bastante aí o design dessa camisa sem manga, na verdade, né? E aí, o que eu achei legal é que ela é branca e assim, cara, roupa branca para ir para a academia, pelo menos eu não curto porque não tem como, você sui e aí o suor, às vezes dependendo do dia, né? Se você está empoeirado, acaba ficando um pouco amarelado. Então eu não curto muito. Mas o que eu achei legal é que embaixo do braço, tipo na axila, ela era cinza. Então assim, pelo menos o suor aqui, né, da axila não vai ficar aquela coisa ali no branco, manchado, até mesmo por causa do desodorante, não vai manchar tanto porque, na verdade, o cinza vai dar uma disfarçada aí nessa questão. Curti bastante essa camisa sem manga aí, achei que ficou um corte legal, enfim, gostei. Ah, e aí o short, cara, eu achei ele legal porque se, para a galera, né, que curte treinar a perna, eu sei que tem a galera que foge aí dos treinos de perna, se você é um que treina a perna, coloca aqui embaixo, eu treino a perna, galera. E tem que treinar a perna mesmo, tem que ficar pulando o treino de perna, não. E aí eu dei uma agachada para ver se ele tinha uma elasticidade legal e, cara, embora ele fosse um short um pouco mais comprido, tipo, ele estava quase pegando no joelho, ele não incomoda na hora de agachar, tem a galera também que faz crossfit, que às vezes o short fica pegando na hora de fazer os movimentos do crossfit, enfim. Esse aí, ele tem uma elasticidade bem legal. Para a galera que vai treinar naqueles dias que está mais frio, não aqui no Rio de Janeiro, porque aqui é quente o ano inteiro, mas tem as regiões que faz um certo friozinho. Eu achei bem legal esse casaco da Adidas. E o legal é que ele não é um casaco de moletom, embora ele possa parecer um casaco de moletom, não, ele tem ali na composição dele poliéster e cóton, ou seja, e aí fica um tecido mais leve, sabe? E se por acaso acontecer de você estar um pouco suado, sei lá, você vai sair da academia, e aí, enfim, para não pegar o frio, né, que está do lado de fora, de repente você coloca um casaco ali, e se você estiver um pouco suado, ele não vai absorver o seu suor por conta do material dele, por conta de ter o poliéster ali na composição dele. Então, acaba sendo uma peça mais interessante, né, para usar quando está um pouco suado, de repente vai fazer uma trilha. É uma peça de frio, mas que tem uma pegada esportiva, tanto no designer dele, quanto na questão do material também. Próximo look, eu já escolhi uma peça que é um pouco polêmica, que é a leg masculina. Tem a galera que curte, tem a galera que não curte. Me diz aqui nos comentários qual a sua opinião em relação à leg masculina. E aí, eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que vocês me fazem em relação a isso, beleza? Vamos lá, é o seguinte, você gosta lá, você curte treinar com a leg masculina, mas da mesma forma que eu falei que não é legal ir treinar com nada muito à vontade, tão folgado, também quando você coloca uma parada justa, acaba ficando tudo, né, muito à mostra ali. E pode não ser confortável para vocês, como tem uma galera que às vezes me manda mensagem e fala, pô, eu gosto de usar a leg masculina, mas eu não me sinto à vontade, me sinto muito exposto. E aí, tem duas opções para isso. Às vezes, o cara ou sente exposto em uma academia que tem mulheres e tal, enfim, não sente à vontade. E aí, tem duas coisas que você pode fazer para isso. Primeiro, é você colocar uma camiseta que seja um pouco mais comprida, porque aí vai, né, não vai ficar nada tudo, nada tão exposto assim. Então, primeira coisa, é uma camiseta que seja mais comprida. Segunda opção, é você colocar uma bermuda por cima da leg. E aí, o que acontece? Tem a galera que gosta de usar a leg, por quê? Primeira opção, às vezes, é a questão da elasticidade, do conforto de treinar com a leg. Tem uma galera que gosta de correr com a leg, tipo, ah, tá um dia frio, mas aí não quer colocar uma calça larga para correr porque atrapalha, então curte colocar a leg. Essas duas opções aí ficam bem legais, você usar uma camiseta mais comprida e um short por cima, beleza? E aí, o short pode ser um desse, de moletom, como eu mostrei aqui. Na verdade, é um moletom, é um algodão, pode ser short de algodão. Esse aqui, ele era 50% algodão, 50% poliéster. Ou, uma outra opção, é você colocar um short como esse daí, que é um short dry fit. E aí, esse short aí tem aquele mesmo esquema que eu falei da cueca ali embutida. Dá para colocar também esses shorts que são um pouco mais curto, né? Ele não é tão comprido quanto o outro que eu estava mostrando aqui, o de moletom. Para complementar esse look aí da calça leg com esse short dry fit, eu coloquei essa camiseta aí, que ela é laranja neon. Então, eu gosto, eu gosto, particularmente, gosto de colocar cores mais fortes, mais vibrantes para treinar. E tem uma galera que curte mais o estilo sóbrio. E aí, eu já dei várias opções aqui. E tem a galera que curte, né? Ter cores mais fortes aí nas roupas para praticar exercício. E aí, eu coloquei essa daí. Achei bem maneira. Curti demais. Essa camisa vestia muito bem. Muito confortável. E aí, dá para colocar ela tanto nesse look aí com a leg, como dá também para eu colocar ela sem a leg ali por baixo. E assim, vai do gosto de cada um. Eu gosto muito de treinar com shorts mais curtos. Embora tenha esses um pouco mais compridos, que tem poliéster ali na composição dele, que você vai conseguir agachar. Enfim, a roupa não vai ficar te prendendo para fazer nenhum movimento. Mas eu, particularmente, curto mais treinar com shorts mais curtos. E aí, eu me amarrei nesse aí, nesse azul. Cara, ficou irado demais. De todos os looks que eu mostrei aqui, o que eu mais me amarrei foi esse último aí, com esse short azul e essa camiseta aí, laranja neon. Cara, esse look ficou irado demais. E aí, se você chegou aqui, é a primeira vez que você assiste esses vídeos aqui no canal. Se você quiser saber o valor de alguma dessas peças aí, volta o vídeo, se você não percebeu, durante, enquanto apareciam as peças, aparece, eu coloquei etiqueta com preço aí na tela. E tem uma galera que às vezes curte saber o tamanho. Ah, mas essa bermuda que você botou, qual o tamanho? Enfim, na mesma etiqueta do preço, tem o tamanho das peças que eu coloquei aqui, beleza? Então é isso, me diz aqui embaixo, qual desses looks aí você usaria, qual que você já usa. Bora trocar essa ideia aqui embaixo. E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!